Bom, eu sou Mônica Miranda, eu sou produtora e sou da executiva estadual da União Brasileira de Mulheres do Rio de Janeiro. A gente faz uma ampla discussão sobre essa questão da mídia pública, da comunicação pública. E isso é muito importante, principalmente para nós que atuamos em entidades públicas, entidades sociais, do movimento social, porque são espaços importantes para nos dar voz, para que dê voz à sociedade, para que a gente possa manifestar os nossos interesses, para que a gente possa ter posicionamento. Então, é democratizar, né? Eu acho que a democratização da comunicação, a democratização da mídia é uma coisa que é uma luta antiga, uma luta velha, uma luta de muitos anos e que a gente vem tentando, e agora com as conferências, a conferência de comunicação e essa conferência aqui também, que nós estamos aqui agora na Conferência Nacional de Mulheres. E nessa conferência a gente também tratou sobre isso, também perpassou por essa discussão. Então, assim, é uma luta antiga, é uma luta que a gente vem travando e que a gente espera conseguir avançar cada vez mais no sentido de ampliar o espaço das pessoas, da sociedade, da comunidade, enfim, dos movimentos, porque, enfim, seja aberto as concessões, etc.